Música 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 Não, mas realmente nós temos que falar que esse país aqui foi uma coisa estranha que teve um presidente que estava preso, outro foi preso, foi solto e cada coisa, cada semana você tem uma notícia desagradável em relação a tudo e essas pessoas, eu vou usar o termo, elas são pequenas, são medíocres e eu quero explicar uma coisa, eu quero provar uma coisa para vocês antes de falar que talvez cada um pensa por si e pronto é verdade, cada um pensa talvez só por si mas uma pessoa que tem um pouquinho mais de consciência vai entender umas certas coisas a primeira coisa que eu quero provar para vocês é que o homem não foi feito para viver neste mundo o homem não foi feito para viver neste mundo, não seria a Bolivision eu vou explicar, eu vou provar e vou deixar abrir o debate se vocês quiserem, vamos poder debater este assunto primeira prova é que o homem é o único ser vivo valente capaz de destruir o próprio mundo exatamente então pronto, você aperta um ou dois botãozinhos aqui ralas é incrível por exemplo, o leão mesmo que você lhe quer destino não vai fazer isso aqui em mim, nem os correntes, nem o que você quiser o homem tem essa capacidade segunda coisa que o homem tem mas achei que não vai deixar não, não estou vindo não estou falando se vai destruir ou não estou usando eu quero provar o que eu quero provar, dona Tânia? o que é capaz? que o homem não é feito para viver neste mundo eu quero só provar este ponto a segunda coisa que eu quero falar é que também o homem é o único ser vivo que não vem com a comida pronta você não tem qualquer outro ser vivo tem a comida pronta ou come grama ou come outro animal mas não precisa aqui a gente tem que pegar e se esforçar plantar um trigo fazer um pão fazer sabe um cada um vai fazer a coisa que cada um vai fazer uma coisa que ele e terceiro ponto o homem é o único ser vivo que tem consciência que vai morrer e isso muda tudo quando você sabe e você tem essa consciência que você vai morrer quer dizer olha saiba você que você tem que preparar este momento para poder chegar a outro lugar se não por que a gente precisa saber? por que precisamos saber? vai vivendo vai fazendo vai jantando vai comendo vai dançando e rarasca acabou se você tem essa noção e se você tem é porque você tem que fazer alguma coisa com ela é genial três pontos fantásticos para poder explicar que o homem não foi feito com esse mundo se ele não foi feito com esse mundo esse mundo serve como um corredor para outra etapa que vai ser o mundo vindou então hoje o que eu quero fazer um convite para vocês é fazer um convite para a grandeza em vez de viver essa vida de uma maneira medíocre que a gente passa a aproveitar os momentos aqui para a gente se elevar cada vez mais e não viver efetivamente como você vê nos jornais como as pessoas vivem fazendo as coisas fazendo outras coisas e vamos fazer algumas dicas hoje de como que podemos viver sair dessa mediocridade um dos primeiros pontos que é é você saber que não existe você ter recompensa sem fazer esforço no Talmud está escrito conforme o esforço a recompensa então você tem que saber que cada vez que você tem um obstáculo um desafio é para você fazer o esforço você está aqui para você fazer esforço você não está aqui para estar 24 horas por dia bronzé la pilula au soleil para ficar você ficando opa não sei o que eu conto uma história de uma mulher fantástica era uma mulher bilionária na Inglaterra muito dinheiro e ela foi convidada pelo primeiro ministro para poder ajudar de uma maneira monetária as forças armadas o exército e o primeiro ministro teve uma ideia fantástica que o chefe das forças armadas teve e falou sabe o que antes dela da gente falar com ela e antes dela dar o cheque vamos levar ela para conhecer um treino de saber como é que são os nossos soldados e você sabe que a vida de um soldado começa cedo antes do raiar do sol então levaram ela às 5 e meia da manhã para ver como é que era e aí nesse momento ela viu que os soldados já se levantavam que eles tinham ficado sem comer durante 2 dias e de repente eles tinham que correr com barreiras e barreiras depois tinham que se arrastar no chão para poder ver se tinha minas e eles estavam passando com essas situações muito difíceis depois de passar algumas horas nisso a senhora falou olha eu vou falar uma coisa para vocês eu vou ajudar o que vocês quiserem eu vou dar o dinheiro que vocês precisam há uma condição por favor tem comida para eles não deixem eles ficarem se arrastando não faz essas barreiras para eles terem que pular e aí explicaram olha mas é isso que faz deles uns bons soldados se a gente não colocar essa dificuldade eles não vão ser nada saiba você que é isso que acontece com a gente aqui nessa vida se você vier aqui e não tiver dificuldades saiba que você está sendo abandonado e não querido hein? fantástico como eu tenho prova disso que se você tem tudo e a vida está fácil não é uma coisa boa como que eu tenho uma prova? tem? vou falar a prova para vocês entendeu a pergunta Dona Tone? sim a pergunta é eu falei que nesse mundo se você tem tudo fácil não é um Abraham e eu vou querer saber agora como é que eu posso provar eu vou provar isso para vocês quando Deus criou o mundo ele criou o homem a mulher e tinha também a serpente depois que a mulher por causa que a serpente falou com ela comeu do fruto proibido do fruto proibido é isso comeu eles então vão ser punidos e o homem ele vai ser punido assim você vai comer o pão através do suor do teu rosto tá certo? então aí já tem uma coisa para comer pão tem que suar dois a mulher foi foi assim punida que ela vai ter que dar à luz com dor não vai ser fácil antigamente não tinha nove meses de gestação mas finalmente vai ter a cobra e a cobra para que que ele falou para a cobra? falou você vai se arrastar e vai comer o que? o pó o pó da terra e saibam vocês o que que é isso que ele falou para a cobra? não tem coisa mais abundante no mundo que o pó? é a coisa que mais existe vai se arrastar vou lhe falar e ele falou assim para ela saiba você eu vou te dar tudo você nunca vai ter que me pedir alguma coisa tá tudo para você toma prova que você tem que saber você ter tudo não é brahá é uma coisa muito grave agora nós vamos entender uma coisa o homem ele foi punido que você vai comer ao suor da tua testa será que isso é uma punição? será que isso é uma punição? saibam vocês que não existe coisa mais gostosa do que você se esforçar e ganhar e ser grande por causa que você se esforçou o cara que se esforçou e conseguiu chegar a uma posição muito grande ele tem muito mais prazer do que aquele que jogou 100 dólares na roleta e pá pegou e ganhou claro né? eu tenho certeza então por que que isso daqui então pode ser considerado que foi uma punição? vocês acabaram de falar que não é uma punição aonde que está a punição nesse caso aonde que está a punição no caso de Adama Richon que ele tem que se esforçar para comer seu pão já que a gente viu que é uma coisa gostosa que é a coisa mais gostosa que tem certo? eu me lembro quando comecei a trabalhar eu trabalhava 20 horas por dia era uma delícia estou falando sério eu bolava fazia meu é aquilo lá e aí dava resultado você ficava muito contente onde que está a punição e aí vocês vão entender a punição é justamente que o homem vai achar que é por causa dele do esforço dele que vem o sucesso e não de achar esta que é esta que é a punição ele vai ter esse teste meu você vai saber você vai trabalhar vai fazer você vai ganhar você vai ter que aprender a reconhecer que tudo vem dele e você vai ver que algumas vezes na tua vida apesar que você ganhou e você se esforçou de uma hora para outra eu faço um negócio eu mudo a economia trago uma crise e tudo pode ser perdido tudo uau então a gente viu aqui que efetivamente você tem que se esforçar para conseguir as coisas mas que também tudo depende de axé isso nós aprendemos então desse ponto lefuntzaharagra e uma das coisas que é importante em relação a isso daqui é que se você não faz o esforço você passa a ter uma vida muito menos interessante você passa a se acostumar com o que a gente chama uma coisa que se chama a síndrome da mamadeira a síndrome da mamadeira o que é a síndrome da mamadeira Donatânia? antigamente a mulher para poder dar o leite tinha que ficar lá eu me lembro passava ardia o peito e ficava dolorido e a criança tinha que mamar e se não mamasse não vinha se não mamasse não vinha interessante e eu quero explicar uma coisa para vocês não só se não mamasse não vinha como quanto mais mamava mais bem mais eu não vou falar o nome de uma pessoa tem um amigo meu médico e ele tem muita experiência ginecologista e ele me falou que ele falou uma coisa tem vários milagres na natureza vários mas tem um que é incrível milagres mas tem um que é incrível você sabe que a mulher é feita de uma certa maneira ela está lá eu faço o parto na hora que a criança nasce em segundos a mulher passa a produzir colostro para poder ser mamado pela mas ele fala que não é isso vou falar bem isso já é um milagre mas o milagre não é esse o milagre é muito maior ainda sabe o que é o milagre? o milagre é que já é um nascimento sim mas ele está te falando uma coisa interessante olha foram alguns segundos e o interessante é o seguinte enquanto que a criança estiver mamando há produção de leite e quanto mais ela mama mais produz mais mama mais produz mais mama mais produz uau e se para de mamar acabou uau e assim é a vida vocês tem que entender quanto mais vocês mamarem quanto mais você aproveitarem dos benefícios que a Shem te manda e você reconhecer que apesar do teu esforço é ele que manda tudo o que ele vai fazer? a regra está na mulher o que ele vai fazer? se se mamou ele vai te dar mais ele é obrigado porque quanto mais se mama mais tem produção então olha eu estou dando para vocês uma regra incrível é só você agradecer falar obrigado opa toma mais toma mais é uma coisa que é interessante e o que é então a síndrome da mamadeira? a síndrome da mamadeira que antigamente tinha esse esforço e hoje você vai lá e não faz esforço nenhum nem a mãe e nem a criança estou falando sério você sabe que fizeram uma experiência? sabe como é que nasce uma borboleta? não eu vou explicar para vocês a borboleta ela nasce ela primeiro ela vira um verbo que vai se agastando depois ele para ele vira um ovo tá? e dentro do ovo tem um bichinho e esse bichinho que como é que ele vai virar a borboleta? ele vai é o casulo que se chama tá? casulo casulo se for em português que eu não sou muito bom o casulo ele vai esse bichinho vai tentando furar 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 essa casca do ovo vai furando vai furando vai furando finalmente abre abre um outro espaço abre outro espaço abre outro espaço e finalmente sai voando uma borboleta linda linda e fizeram uma experiência pegaram alguém tava vendo isso e falaram mas coitado o que que é isso? ele tá tentando abrir tá difícil pra ele abrir e facilitaram a vida dessa borboleta abrindo o casulo pra ela poder sair mais fácil sem com menos esforço pois ela não furou ela não furou uau você não vai voar se você não tiver que fazer os esforços que você tem lefuntzara gra é uma coisa importante um dos pontos pra você passar desse mundo pra você ter outro sabe outro arromo em relação ao que passa e considerar que cada vez que você tiver um problema não é mais um problema é um desafio você tem que chamar isso daqui na tua cabeça um desafio quando chegar hoje em casa eu quero falar como é que foi hoje você tava tipo olha eu tive um desafio fantástico opa desafio porque desafio já traz a noção de superar o próprio desafio é uma coisa que é interessante aprendizar aprendizar você saber eu vou dar agora o segundo ponto pra vocês que eu acho que ele é interessante o segundo ponto é a sorveteria eu vou falar um negócio pra vocês várias vezes eu fiz essa experiência várias vezes e as pessoas estão aqui no churro e tal eu tô falando e eu falo sorveteria não tem uma pessoa aqui sorveteria opa sorveteria é verdade porque eu vou explicar pra vocês o que é sorveteria eu gosto muito de sorvete eu também eu não mas eu gosto muito eu sou um bom sorvetólogo se você quiser eu conheço qual que é o melhor sorvete do mundo o melhor sorvete do mundo é em Paris não é na Itália pra vocês saberem é de um produtor que chama-se Bertillon ele tá na Ile de la Cité em Paris ele é o único fabricante de sorvete que eu conheço que fica de férias quatro meses no verão ele resolve pegar férias porque todo dia tem fila pra comprar o sorvete dele tá se vocês quiserem a minha opção é Praline Opignon é uma delícia mas agora eu vou me perguntar um minutinho um minutinho um minutinho não não eu não tô falando talvez até tenha sabores de caché eu estou falando aqui pra vocês saberem de uma medida eclética agora eu quero explicar pra vocês e eu fui em outras várias sorveterias que tem aqui que tem lá e eu sempre vejo que as taças de sorvete estão nas pessoas e eu nunca e olha que eu pesquisei eu nunca vi uma pessoa dormindo na frente de um sorvete mas nunca você já viu uma pessoa na frente de um sorvete não dá pra dormir a pessoa tá lá tem incitado tem entusiasmo a pessoa que tá na frente de um sorvete é isso que falta na nossa vida nós temos que ter entusiasmo você tem que considerar que tá na frente de um sorvete a cada vez a cada momento que você tá fazendo as coisas uau olha esse sorvete aqui eu tô com ele uau também derete mas eu vou te falar ele não dá tempo de reter eu quero vocês agora vão ser pesquisadoras eu quero que vocês um dia que me falarem a qualquer momento 24 horas por dia vocês podem me mandar mensagem olha achei uma pessoa dormindo na sorveteria opa na frente de um sorvete o único que pode dormir talvez é o funcionário que já tá cansado quer ir embora mas o consumidor o entusiasmo é uma coisa importantíssima faz com que você mude e você dê um pimento pras coisas que vai permitir que você dá cores agrega cores as coisas vão ser muito mais agradáveis muito mais simpáticas você colocando entusiasmo nessas coisas você tem que aprender a levantar e falar vamos a qualquer momento que você falar você passar porque ah o entusiasmo ele é que nem também as coisas chatas é contagiante se uma pessoa tiver realmente com entusiasmo ela vai contagiar todo mundo vai contagiar e a pessoa vai ficar com vontade vai ficar com vontade todas as pessoas vão estar contagiadas em relação a isso daqui se a pessoa é triste se a pessoa é reclamona meu não vai ter jeito não vai ter jeito da pessoa ficar bem ela vai fazer vai contaminar todo mundo você sabe que em Esquerrazi em Ides você está você está decaído você está mal você está angustiado você põe isso daqui dentro de você você vira grande você não tem o direito não tem o direito de estar mal em relação a isso daqui para vocês saberem sabe que uma das coisas agradáveis que tem no entusiasmo são amigos amigos é uma coisa que você vale a pena preservar e tinha dois amigos que eles se prometeram eles eram amigos de pequeno se prometeram de sempre falar a verdade um para o outro e eles riam brincavam e aí eles acabaram se separando um estava na Inglaterra e o outro ficou na França de repente o tempo passou eles envelheceram e um deles começou a reclamar porque ficava doente então ele estava reclamando o tempo todo ai está me doendo aqui está me doendo e não sei o que está doendo e a família não aguentava mais porque era ai o tempo todo eles tiveram uma ideia sabiam que tinha esse amigo dele de Londres ele falou escuta venha visitar um pouco teu amigo vê e sei lá talvez ele fazer entender que olha não é para fazer as coisas assim e aí o amigo veio o amigo veio e ele entra e já escuta o outro ai ui ai ui e aí ele entra na sala com ele e ele fica lá cinco minutos depois de cinco minutos ele sai silêncio absurdo acabou ele parou de reclamar mas o que é isso que paz que coisa gostosa que incrível como é que é possível uma coisa dessa e aí fala olha sabe o que eu preciso entender eu preciso entender o que o senhor falou para ele o que foi eu vou lhe contar é que a gente é amigos realmente daqueles que fizemos fagas juntos vibramos juntos e a gente se prometeu que a gente ia falar sempre um para o outro o que? a verdade a verdade eles se prometem de falar a verdade e aí eu cheguei para ele e só fiz uma pergunta escuta fala uma coisa cada vez que você fala um ai e um ui será que é verdade ou você está aumentando um pouquinho opa e aí o senhor começou a ficar pensando será que é verdade será que não é verdade e parou ele não mais falou você saber você tem que aprender a não exagerar as coisas Caminho eu vou contar isso para você que você vai gostar tinha uma pessoa que estava com com dores em todos os lugares do corpo muita dor muita dor e aí ele foi no médico falou doutor está me doendo ele falou o que está te doendo ele falou tudo mas como tudo não existe doer tudo o médico fala para ele não mas está me doendo foi falar um negócio como é que é possível eu falava assim eu toco minha cabeça dói dói e eu toco meu braço aqui dói muito e quando eu pego aqui na minha perna dói muito aí o médico chega e fala deixa eu ver uma coisa e aí ele pega e vê é verdade você só tem o dedo inflamado mas o resto está ótimo então você tem que saber opa estou aqui uau e é só o dedo que está inflamado você acha que está tudo mas não é tem que saber tem que tomar cuidado para não exagerar as coisas você pegar e fazer as coisas sabe com a vontade real que você quer fazer você sabe que a maneira de falar é importante eu pessoalmente eu me exercitei a falar de uma maneira com mais entusiasmo que seja para o zerador que seja para você vai em um lugar ter uma recepcionista você passa a você ser aquele que transforma o ambiente e nós o Zirudinho sobretudo nós temos uma capacidade incrível temos a capacidade de em vez de sermos consumidores de felicidades devemos ser produtores não aprende a só consumir saiba você você tem que chegar você tem que chegar a noite antes de dormir e falar hoje eu fiz algo de realmente gostoso por bem dos outros eu transmiti um entusiasmo ou quando me viram e não fica perto dela que hoje ela está um pouquinho chata com a cara fechada é verdade você acha que as pessoas não falam isso? é importantíssimo você transmitir o entusiasmo a qualquer momento do dia mesmo se você não está bem não vai mudar nada vai mudar? não vai mudar para você mesmo olha aí vai mudar mas bom para você vai mudar para você mesma se você passar a ter uma cara porque você não vai mudar a situação em si se você ficar com a cara fechada eu tenho que explicar uma coisa para vocês muitas pessoas hoje em dia sobretudo ficam muito preocupados muito não sabem como é que vai ser amanhã depois de amanhã já vê que pode ter um problema aqui um problema ali vocês tem que saber uma coisa preocupações não mudam o passado não mudam o passado não dá para mudar você pode o que passou passou você tem que honrar e respeitar e aprender com isso e preocupações também não te ajudam para o futuro você não sabe o que vai acontecer você não sabe o que vai acontecer amanhã depois de amanhã então não é você ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã depois de amanhã então elas não solucionam nem o passado nem o futuro mas com certeza elas arruinam o presente o presente se você está no quadro foi totalmente liquidado você sim menos mais do que eu não falei que não seja normal eu só estou explicando para você racionalizar que olha essa preocupação se ela começar a te fazer mal e começar a te dar aquela púlcera e começar a te deixar mal e começar a você então estou te falando não deixa chegar ao demais óbvio as pessoas podem ter preocupação mas se você racionaliza se você exercita se você exercita o fato que você aprende a ter entusiasmo nas coisas você sai da mediocridade para ser uma pessoa grande este que é o ponto e eu vou explicar isso pela Torá pela Torá está escrito que Iacovavino Iacovavino ele ficou durante anos na casa do sogro que se chamava Laval e Laval era realmente um gangster é o maior gangster de todos os tempos Al Capone não era nada nada na frente de Laval não falando sério nem duro nem duro nem duro nem duro ninguém e ele era realmente e quando ele saiu de Laval ele vai se encontrar com o irmão dele que se chama Iacov e Iacov também não é uma pessoa que se gerava Iacov estava disposto a matar Iacov e chega Laval Iacov e fala para Iacov Iacov fala para Iacov Im Laval Garte escuta eu morrei com Laval e a palavra Garte Garte tem um valor numérico de 613 e aí chega a Rashi que é o maior explicação dessa explicação e fala saiba você sabe eu eu vivi com Laval e guardei as 613 mitzvot só que tem uma coisa que se completa e fala assim e eu não aprendi com os atos de Laval o que que é isso é claro que se ele fez 613 mitzvot ele não aprendeu com os atos de Laval então saibam vocês que deu para entender a própria pergunta não tem nada a mais na Torá nada então se aqui falou olha eu fiz os 613 mitzvot e agora está acrescentando alguma coisa essa coisa tem que aprender alguma coisa qual que era essa coisa e eu não fiz os atos ruins apesar que eu fazia os 613 mitzvot e tudo mais como que eu posso explicar isso a explicação é fantástica saibam vocês ele fala eu vivi com esse gangster eu apesar disso consegui sim respeitar as 613 mitzvot mas tem uma coisa tem uma coisa que eu não aprendi de Laval Laval quando ele ia fazer uma coisa ruim quando ele ia roubar ele acordava de manhã cheio de energia ia com toda vontade pegava batia matava fazia ele fazia isso aqui com entusiasmo total isto eu não aprendi dele a fazer as coisas com entusiasmo uau em Laval e eu não aprendi as coisas de Laval você tem que saber que nós temos que saber aprender de qualquer pessoa e eu dou uma prova para vocês aprender de qualquer pessoa como você tem que fazer as coisas de uma maneira correta saibam vocês que nossos heróis no judaísmo Abraham Isaac Jacob Moshe são heróis não porque eles ganharam guerras ou porque eram ricos e poderosos e que eram políticos fantásticos não eles só são nossos heróis porque no momento difícil de decisão eles resolveram tomar a atitude correta atitude certa mesmo se isso ia prejudicar eles ia ser difícil isto que é você ser um herói quando você está na frente de uma situação e uau de repente você resolve isso nós tivemos esse exemplo por exemplo com Esther Esther em Purim chegou um momento que Molderai falou vai falar com o rei para salvar o povo e ela falou você sabe eu não posso ir eu não posso ir porque quem vai para o rei sem ser chamado é vai ser matado e aí Molderai falou para ela assim escuta se você não for saiba você que a salvação vai vir de outro lugar Amisrael vai continuar talvez a salvação não vai vir por você mas que vai vir a salvação vai vir nesse momento e só nesse momento a rainha Esther por que ela se chama rainha Esther por que ela se chama rainha Esther não Esther sim é o nome dela casou com o rei vocês concordam vocês concordam casou com o rei com o rei todo mundo concorda ela casou com o rei saibam vocês saibam vocês que seria muito pequeno a Torá chamar Esther a rainha por causa que ela casou com um homem que nem a Pachoeiro isso daqui não sei sabe o que porque e quando ela virou rainha neste momento quando chega Molderai e fala para ela a salvação vai vir de outro lugar e ela chega e fala então eu vou assumir minha posição na história e se eu for morrer eu vou morrer e a partir desse momento só a partir desse momento ela se levanta e ela começa a dar ordens para Molderai que até agora só deu ordens para ela ela fala sabe o que a partir de agora eu quero que todo mundo o povo jejue durante três dias vocês vão pegar vão fazer isso vão fazer aquilo uau nesse momento ela vira Esther a Malkar a Esther a rainha quer dizer quer dizer quer dizer que se você tem a coragem de tomar a atitude no momento certo que é o teu papel aqui nessa história você também vira rainha você vira rainha cada um pode virar rainha e tem umas vantagens as vezes você pode virar rainha se tomar uma decisão hoje você pode virar rainha hoje de um dia e pode virar a cada dia rainha e tem a grande vantagem a grande vantagem quando você é rainha os que são os filhos são príncipes aí você realmente pode chamar Esther você saber que isso daqui é uma coisa que tem muito efeito você sim pode tomar atenção nos momentos certos e pode aprender a cena se passa em Nova York num desses estacionamentos sabe tem aqueles prédios executivos 36 andares embaixo tem um um estacionamento sabe um monte de carro três andares de estacionamento e o nosso executivo ele está saindo ele sai e ele tem aquela Mercedes que ele tem bonita e tal e ele está saindo da vaga dele ele está saindo da vaga dele ele dá uma ré e a ré um pouquinho mais comprida que o normal e pá e bate no carro de trás bate um pouquinho não muito e ele desce e ele vê ele vê o a batida no carro ele vê que o farol quebrou um pouquinho que amassou aqui que o capó aí ele olha de um lado olha de outro lado não tem câmera filmando e fala foi embora ele resolve ir embora ele resolve ir embora mas tem que subir três andares de elevador só três andares de elevador de de para subir de rampa aí ele chega tem a cancela ele chega e tem o guarda e o guarda para ele ele treme e aí o guarda fala você pode abrir a janela ele abre a janela aí o guarda chega para ele e fala sabe o que eu estou com meu amigo aqui que ele vai na mesma direção que o senhor costuma ir o senhor não pode dar uma carrona para ele ele falou claro sem problema nenhum ele pega entra no carro e sai quando algumas quadras de repente essa pessoa que entrou toca o celular dela toca o celular dela e aí ele pega vai correndo procurar o celular na bolsa e tudo mais e ele pega e apaga o celular ele falou escuta mas você pode atender não tem problema nenhum aí você fala volte para cá é que eu não gostaria por exemplo se eu estivesse guiando que a pessoa do meu lado ficasse começando a falar no telefone celular então eu não faço para as outras pessoas aquilo é o que eu não quero que façam para mim então por isso que eu disse liguei o celular aí ele deixou deixou a pessoa e na hora a cabeça dele começou a falar uau e ele volta para o estacionamento chega no mesmo lugar onde ele tinha deixado o carro está lá o carro que ele bateu e ele pega um papel e escreve eu me chamo fulano e tal eu bati no teu carro por favor me ligue e tudo mais e colocou nós temos que saber que nós temos que tomar e aprender com as outras pessoas e aprender a tomar decisões certas que são importantes eu vou passar para um outro ponto nós já falamos sobre o esforço nós falamos agora sobre o entusiasmo e como você tem que ser correto em relação ao que você faz eu agora vou falar de uma coisa gravíssima que acontece que deixa de você ser uma pessoa grande estamos falando sobre a grandeza da pessoa não ser medíocre uma das piores coisas para a pessoa não ser grande é a rotina a rotina a pessoa as vezes entra numa rotina entra numa rotina e está lá fazendo as mesmas coisas Einstein ele falava uma coisa genial ele fala assim tem várias idiotices no mundo várias burrices mas a coisa mais idiota que eu já escutei fala Einstein é a pessoa fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes não existe se você não mudar ah eu quero melhorar mas você mudou alguma coisa não eu estou fazendo isso você tem que saber e nós temos outra prova todo dia nós temos outra prova no judaísmo é que todo dia você tem três vezes por dia que rezar o homem tem que rezar fazer a Amidah ouviram falar o que é a Amidah? Amidah é quando a pessoa pede três vezes por dia Shahrid Minha e Arvid três vezes de manhã à tarde e à noite está certo? e é incrível eu vou falar uma coisa que ele não você sabe que as palavras que é então justamente do jeito que eu queria que você falasse que fantástico é verdade é rotina as palavras são as mesmas não muda nada não tem nenhuma palavra eu já vi eu faz 20 anos que eu estou fazendo mais que 20 anos 50 anos 60 anos e eu todo dia são as mesmas palavras achando que você pode estar em distância todo dia a mesma coisa e a rotina não é rotina e aí vem a explicação sim sim o que você está lendo é igual mas se você entrar e sair de uma reza dessas como a mesma pessoa você não entendeu nada você está lá para que cada dia essas palavras te transforme a Torá tem a seguinte propriedade a Torá é o único é o único sistema no mundo a única entre aspas constituição do mundo que nunca muda nunca vai mudar nunca não que nem aqui querem fazer uma nova constituição eles pegam e vão eleger ah eu quero mudar isso eu quero mudar aquilo a Torá ela tem o que vai falar assim a Torá não muda quem tem que mudar o homem se você tiver um dia um presidente que fala olha nós não vamos mudar nada vocês que vão ter que mudar aí sim pode acreditar mesmo mas se você quer mudar para adaptar as vontades de um homem isso é incrível você sabe que daqui a pouco em Los Angeles eu falei para vocês já não tem uma mulher já entrando com um pedido para que a cachorra dela seja considerada aquela que vive com ela e vai ser herdeira da fortuna que ela tem opa tudo bem o carro negra filho também deu tudo para a cachorra para a gatinha quem quem o carro negra filho o carro negra filho daquele a dona Ginete está confirmando o que eu falei já já se você deixa a lei na mão dos homens estamos perdidos porque cada um vai fazer como quer como quer então vai poder se matar pessoas mais idosas porque elas não servem mais para nada vocês sabem que Hitler o marchemot Hitler o marchemot ele tinha decretado a morte de mais de 36 mil alemães arianos porque eles já estavam meio doentes um pouco arianos e se decretou tchau se você deixa a lei na mão do homem estamos livres o que quem tem que mudar é o homem e não a lei em função disso daqui quando você entrava no Betamigdash que é o templo sagrado tinha uma regra se você entrava do lado norte você era obrigado a sair do lado sul obrigado você não podia sair pela mesma porta para não ter a sensação do déjà vu você tem que pegar e ter a sensação de uma coisa nova vocês tem que saber que a festa que vai entrar agora que é de Pesach é a festa mais importante em relação a educação dos filhos os atores principais são os filhos e as crianças elas tem que ficar acordadas elas tem que ficar acordadas até pelo menos que se leia Manistaná Halayla Manistaná o que quer dizer Manistaná por que por que essa noite é diferente das outras noites das outras noites e você tem que fazer de tudo para que a criança fique acordada até esse momento você tem que comprar umas bolinhas de gude umas bolas de pingue-pong hipnose tudo para que ela não se sinta no meio de uma rotina para que ela sinta uma coisa diferente e para que ela tenha vontade de perguntar a característica de uma criança é não ter rotina você já viu uma criança ela não tem rotina ela está o tempo todo que nem fala Ginette perguntando uma pessoa que pergunta é que quer saber coisa nova eu não pergunto coisas que eu já sei então eu pergunto cada vez coisa nova eu quero saber coisa nova eu quero saber coisa nova e pergunta a pergunta igual coisa nova e daí nós podemos definir a idade real de uma pessoa a idade real de uma pessoa é o seguinte fala isso o Rabino Citruy ela é medida pelo nível de perguntas que ainda a pessoa se faz os nossos grandes sacos ficam estudando Talmud eles já tem 100, 105 anos e durante uma hora deve ter dezenas e dezenas de perguntas você fazendo perguntas você tem a juventude de uma criança você quer aprender você quer saber você não cai na rotina isso que é você saber exatamente o que que é uau eu quero sair disso daqui você aprender a perguntar é uma das coisas mais importantes que tem vocês sabem porque que é importante a pergunta eu conto pra vocês uma história que eu contei eu vou repetir ela agora pra vocês entenderem bem a pergunta ela tem um efeito no nosso cérebro fantástico a cena se passa em Auschwitz em Auschwitz nós temos um jovem 26 anos ele é mandado pro campo de concentração de Auschwitz ele chega lá e rapidamente ele percebe que é um campo de extermínio um campo de morte ele chega e pergunta como que eu vou sair daqui como que eu vou sair daqui e as pessoas falam olha daqui ninguém sai ele não ele não se ele não ele não se conforma com isso ele fica continuando perguntando eu pergunto como eu vou sair daqui 30 dias como eu vou sair daqui 60 dias como eu vou sair daqui 90 dias como eu vou sair daqui ele não se conformava quando de repente ele vê um caminhão ele vê um caminhão e o caminhão tá cheio de pessoas mortas e aí ele falou quem vai viajar um caminhão de pessoas mortas ele vai e entra dentro ele entra dentro no caminhão leva as pessoas fora do acampamento joga todos os corpos fora do acampamento no chão todos estão mortos menos um ele ele vai pega e consegue se salvar ele se salvou por que que ele se salvou? porque ele viu o caminhão é verdade ou não? mas me fala uma coisa lá lá no campo de concentração quantas milhares de pessoas também viram esse caminhão? por que que os outros não fugiram também? milhares de pessoas viram esse caminhão? não é isso não fizeram a minha pergunta não e que que tem a ver o fato de fazer a pergunta do agente? e aí e aí não, eu vou explicar muito bem ele não tomou atitude nenhuma escutem bem eu vou explicar pra vocês o mecanismo o mecanismo é científico eu quero que vocês entendam o mecanismo não tomou atitude nenhuma quando você faz uma pergunta o teu cérebro ele é formado para achar a resposta então o tempo todo tudo que passa na tua frente é falar isso responde a resposta? isso responde a resposta? isso responde a resposta? então quando cada coisa passar é escaneado isso não, isso não quando aparece o caminhão isso sim, serve? serve, uau vem aqui o cérebro manda mensagem você vai fugir com o caminhão você entendeu? ele se fez a pergunta quando você faz a pergunta você começa a fazer com que teu cérebro acha a solução ele quer achar a solução e isso é um ponto importante porque vocês sabem que um erudir quando ele faz uma pergunta para o outro o outro como é que ele responde? com outra pergunta é característico você fala isso para qualquer erro dele ele fala com outra pergunta daí você vai entender por causa da festa de Pesach que a gente aprendeu a perguntar nós somos hoje exercitados a fazer perguntas e agora vocês vão entender você sabe que os médicos grandes médicos importantes são erudir na verdade os prêmios Nobel de medicina de matemática de física de química 27% são de erudir sabia? 27% quer dizer um quarto e nós só somos 0,2% da população mundial tem 800 milhões nós somos só 15 milhões é 0,2 a proporção então se você vai pegar é 100 vezes maior 100 vezes maior não é lógico não é normal está fora da curva e por quê? porque justamente nós temos a pergunta dentro da gente e vou achar Einstein quer achar a teoria da relatividade ele vai ele fica pensando ele fica pensando ele fica se perguntando ele esquece o resto e o médico é a mesma coisa e o banqueiro é a mesma coisa como é que eu vou achar uma taxa melhor como é que eu vou fazer uma física melhor uma etnia melhor por isso que você tem essa cabeça que se fez pergunta ela acaba achando as respostas porque o tempo todo aprendam a fazer perguntas primeiro vocês vão ficar muito mais jovens apesar que já são bastante e que realmente vai te dar muito mais entusiasmo e você vai sair dessa rotina vai sair da rotina o último ponto que eu quero passar para vocês é o ponto também de você saber que às vezes você tem que aplicar uma certa um certo choque para as mudanças quando o povo de Israel estava no deserto eles receberam os dez mandamentos e Moshe foi pegar as tábuas e quando ele desce eles já tinham feito o bezerro de ouro estava indolatrando estava dançando e aí chegou o que ele fez Moshe ele jogou assim pá ele jogou as tábuas como que ele tem coragem de jogar as próprias tábuas que a Shem ditou alguém jogaria um Sefer Torá no chão? não alguém jogaria um Sefer Torá no chão? ninguém como é possível que Moshe fez isso? eles estavam sem escritas não isso as escritas no mesmo que ele vai jogar elas vão voar mas não é por causa disso elas voaram ficaram a pedra sim mas não é por isso que não tinha a pedra ficou pesada e ela caiu muito bem dona Ginete mas não é isso não é isso mas eu tenho essa explicação essa explicação tira todo o mérito de Moshe dona Ginete se faz com que ele ficou com pedras pesadas e escaparam da mão dele não senhora a prova é que ele jogou as tábuas e a Shem falou e chegou muito bem que você fez isso ele sabia que tem certos momentos na vida em que a pessoa está tão embolhada nas rotinas dela e nas ideias delas que só com um choque de verdade elas vão acordar e deu a besteira que eles estão fazendo você tem que saber isso daqui e você tem que saber que em função disso daqui o povo errou por quê? porque eles não tiveram uma coisa que se chama paciência tener paciência saber esperar isto é uma das coisas que faz uma pessoa ser grande ela tem que saber que os problemas que tem os desafios que tem vai chegar o momento vai passar não existe nenhuma pessoa não tem uma oportunidade na vida que chega a hora dele todos você tem que saber as coisas vão acontecer conforme ele quer você só pode propor as coisas mas ele vai falar ter paciência não é fácil ter paciência não é fácil porque as pessoas são muito imediatistas o tempo todo você sabe que tinha dois sapos dois sapos que caíram no leite o sapo A e o sapo B e aí eles estavam eles começaram a tentar sair mas eles mexiam as patas mexiam as patas todo o tempo e aí não dava porque a a parede era muito lisa então eles escorregavam e tinham leite e não davam e o A falava vamos tentar vamos continuar tentando vamos ter paciência vamos aguentar isso daqui e aí vão tentando vão tentando finalmente o sapo B e o sapo B fala eu não aguento mais eu cansei demais e eu vou desistir ele desiste e pô ele vai e vai ser vai afundar no leite e o outro continua e o outro continua e fala não eu vou continuar vou continuar quando de repente o que é que acontece Manteiga de repente virar manteiga esse leite vai virando um pouquinho mais duro e mais duro e ele vê que virou manteiga ele consegue se salvar e sai você ter paciência que as coisas vão melhorar é uma coisa importantíssima e que as coisas você não tem o direito de desistir você não tem o direito de desistir eu falei e contei pra vocês várias coisas falei que esse mundo não é feito pro homem por quê? por três razões porque somos o único que podemos destruir esse mundo porque somos o único que a comida não vem pronta e temos a consciência que vamos morrer isso daqui faz com que a tua vida aqui dentro tem que ser pra algo muito mais nobre mais importante aprenda a ser grande e vimos que pra isso le funt sarà a graça você tem que saber fazer esforço cada vez que você tem esforço você tem a oportunidade de crescer e você tem que ter entusiasmo lembrem da sorveteria eu falei a palavra sorvete todo mundo aqui vibrou vibrou cada vez que vocês forem agora tomar um sorvete eu quero que vocês lembrem da história uau opa e não só isso daqui vimos também o problema da rotina e vimos o problema da paciência e eu completo isso pra vocês com uma história pra vocês entenderem bem história verídica genial é sobre os jogos olímpicos vocês sabem que hoje nos jogos olímpicos a prova mais nobre que tem é a prova dos 100 metros rasos em que você vai e a pessoa vence e enfia a cara assim pra furar o fio que tá lá e ser o primeiro hoje o campeão mundial é Bolt Usian Bolt ele é ele é não sei se é que não não é jamaicano jamaico jamaico mas o que importa é ele mas saibam vocês que isso daqui virou a prova nobre só desde 1970 nos anos 70 e 80 antes disso a prova mais nobre que tinha era a corrida da milha que eram 1500 1600 metros tá e até 1935 essa prova ela tava em 4 minutos e 20 4 minutos e 15 depois demorou 4 minutos e 10 em 1935 chegaram a marca fantástica de 4 minutos 04 uau 4 minutos 04 uma coisa incrível e aí vai passando o tempo passa um ano dois anos e ninguém consegue quebrar esse recorde ninguém até o ponto que eles fazem umas pesquisas e os médicos atestam que é impossível para o homem baixar dos 4 minutos na prova da milha nos jogos olímpicos ou em qualquer corrida que tem 35 36 passam-se 5 anos 40 45 10 anos passaram 50 já fazem 15 anos ninguém nunca conseguirá baixar esta marca abaixo de 4 minutos para essa corrida até que dia 6 de maio de 1954 estamos em Londres o estádio está lotado e tem uma pessoa ele se chama Roger Bannister Roger Bannister ele treinou ele treinou mesmo ele falou eu tenho que conseguir eu tenho que fazer uma coisa está a rainha presente no estádio Roger Bannister depois de mais de 20 anos que ninguém consegue é impossível para alguém apagar essa marca e aí dá-se a corrida ele começa lidera e no final ele dá um sprint começa a chegar e corre de uma maneira tal que ele pula praticamente em cima do fio para ser o primeiro a chegar e com tudo e aí naquela época não tinha os cronômetros que tem hoje que nem na hora te dava os resultados lá tinha fotos te análises verificavam e aí o silêncio é total a corrida foi fantástica querem saber eles sabem que ele ganhou será que ele consegue bater os 4 minutos provavelmente ele deve chegar a 4 minutos 0-2 0-1 e aí tem o silêncio no estádio eles fazem as apurações e depois de alguns minutos o alto-falante fala nós temos a honra e o mérito de informar que a corrida foi vencida essa corrida mais nobre dos Jogos Olímpicos que é a milha foi vencida por o senhor Roger Pellister com a marca de 3 quando ele falou 3 todo o estádio pula fibra é uma coisa incrível a própria rainha está lá pulando 3 minutos 59 segundos e 4 décimos mas baixou dos 4 era impossível falam é inumano não é inumano no momento a rainha nomeia ele Sir Roger Pellister Sir Roger Pellister incrível incrível pois saibam vocês e isso que eu quero que vocês saibam neste mesmo ano mais 18 corredores conseguiram vencer a prova abaixo dos 4 minutos quer dizer que o limite o limite o limite estava na cabeça das pessoas não estava na realidade a maioria das vezes o limite do que a gente pode fazer está na nossa coisa é impossível não é possível está na nossa cabeça se você aprende se você aprende a tirar que não existe limite vai em frente acredite em você uau não tem limite é uma coisa incrível verídico vocês saberem vale a pena vocês romperem todos os limites e serem a maior pessoa que vocês podem ser muito bom muito bom e sexta o o o tem o o Tchau, tchau.